Música O Antônio já aguardava na expectativa e finalmente pôde trazer o filho Tiago para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à campanha de imunização para jovens entre 17 e 12 anos. É de extrema importância, porque ele está passando, tem mobilidade mórbida, então foi de extrema importância ele tomar essa vacina. Ele está passando por um problema neurológico, então é necessário ter tomado essa primeira dose. O jovem estava animado para receber a sua primeira dose e isso criou uma pontinha de esperança para voltar à normalidade. Não, mas uma emoção boa, prevenida da doença, outras coisas. A campanha, assim como foi para o público adulto, começa imunizando aqueles que tenham alguma comorbidade ou façam parte do grupo de grávidas, puérperas ou pessoas com deficiência. Terminando 12 anos com comorbidade, iniciaremos 17 anos até 12 anos de idade para o público geral. Por serem menores de idade, os jovens a serem vacinados devem se atentar à documentação necessária para o momento da vacinação. Eles precisam ou estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e aí, estando acompanhado, uma autorização verbal no momento da vacinação já é o suficiente. Caso o adolescente ou o jovem queira vir sozinho, ele pode vir, desde que ele traga a declaração preenchida pelo pai ou responsável legal, declaração essa que tem disponível no site da prefeitura, no modelo do governo do estado. A expectativa é que os jovens sirvam de exemplo para os familiares que ainda não receberam a dose da vacina. E mesmo não sendo um público economicamente ativo, são pessoas que, expostas ao vírus, podem transmiti-lo. Mas é uma população que circula bastante no meio da sociedade. E é uma população que, no viés epidemiológico, ela não tem evoluções muito graves da doença covid. Porém, ela pode também transmitir a doença. A vacinação para esse público é feita exclusivamente com imunizante da Pfizer e segue o calendário divulgado nos canais oficiais e no site da prefeitura. Já foi visto que, após a vacinação de um grande público, a quantidade de casos novos também tende a diminuir. Então, com a vacinação desse grupo de 12 até 17 anos, nós esperamos que o índice de transmissão continue diminuindo e diminua cada vez mais.